Eu me sinto E eu me sinto E se minha casa tá caindo tem dinheiro no bolso Não falo quanto faço mas gerando é pouco Eu faço magia nesse pitch sem falar com os poucos E eu só ando com poucos E os manos são selecionados Fazendo triste eu sou abaro Um bar de um dedo mais caro E eu rasgo seu contrato Pra vídeo eu falo claro Dinheiro tá caindo esse é um fato Todos os manos são ratos Falam demais Falam de nós Mas no Spotify Todos ouve nós Rejoei de reza pra mim Me deixa o pleasure Posso tentar assumir tu mas nunca perde E eu faço as imagens For as imagens Me abrigo cuide pra fazer a stínciaim Eu飛bo granulada Quero se meu cerveza Me abrigo Eu quero Seu meu cerveza A casa tá caindo e tem cheiro no bolso Eu faço machia nesse beat sem falar com a boca Os manos são selecionados Fazendo ter ficha um subário Me partindo tudo mais caro E eu rasgo seu contrato, pra beat eu falo claro Dinheiro tá caindo e isso é um fato Esses manos são ratos Falam demais Falam de nós Mais não espécie fai The days of your nights